Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que assistem a esse vídeo. E aí pessoal, como é que está? Todo mundo, todo mundo bem? Secona aí, botando pegada aqui, né? Na região nossa aqui do Nordeste, principalmente. É o Ninho, mas a palma está aí, resistindo aí, ó. Não está gorda, como a gente chama, né? Cheia de água, mas está resistindo bem aí. Cresceu tanto que fechou até a linha de andar aqui no meio. Essa aqui deve estar o quê? Com dois metros, um metro e noventa, um metro e cinquenta essa parte primeira aqui de altura. Por ele de elefante, viu? Aí, ó. Eu nunca mais enriguei ela, foi enrigada por chuva, no início do ano e os invernos que aconteceram esse ano aí. E aqui é a salvação de quem cria. A realidade é essa. Olha o capim como fica aí, ó. Seco, queimado, ó. Seca, serve para nada aqui, ó. A diferença. Um do lado do outro, ó. Isso aqui, ó. O capim seco. Aqui é a palma. Mesmo ela desidratada, mas ela está forte, né? Tem muita água armazenada dentro dela. Para os animais é bom, né? Então, olha lá. Ajuda bastante. Um pezinho de vazeiro, ó. Nasceu. Aqui foi um esterco que eu joguei nelas. E aí, nasceu muito juazeiro e algarobas. Algarobas eu já arranquei quase todas. Só tem aquelas maiores ali, mas eu vou arrancar elas. Quando eu cortar a palma, eu vou tirar. Eliminando. Quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal. Estão deixando os comentários aí, os likes. Eu nunca mais tive tempo de fazer vídeo, rapaz. Corre, corre danado. Estão aqui trabalhando na roça, plantando melão, maracujá, criando bode, ovelha. Estudando na minha faculdade, o que eu faço. Então, um rojão pesado, mexendo com a palma. Então, eu quero mostrar a vocês aí, como é que está a palma. Muita gente me pergunta, Eliança, e aí como é que está a palma? Eu disse, rapaz, está bem. Deve ter algumas mil raquetes aí, hein? Algumas milhares. Na época do verde, ela engordou tanto que quebrou. Mas aí, ela brolha todinha. Quero deixar aí um abraço aí para todo mundo aí. E vamos para a luta, né? Rezar para as chuvas chegarem no final do ano aí, se Deus quiser. Passar esse aluninho aí para poder começar a cair uma chuvinha para nós de novo. Aqui no Nordeste. No Nordeste não, no Brasil todo. Mas o Nordeste é a região mais sofrida por falta de água, né? Só a tecnologia que ajuda os pocinhos aqui artesianos, ajuda bastante. Então, vamos para a frente. Tamo junto aí, meu povo. Valeu! E aí